Fala palestrino, fala palestrina, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do canal Palestra TV e hoje nós vamos falar sobre o jogo deste final de semana entre Palmeiras e Santos que vai acontecer no estádio do Morumbi domingo agora, às 4h da tarde Por que no Morumbi? Porque o estádio do Palmeiras, onde seria o jogo, foi alugado para um outro evento lá então o estádio vai ser usado e o Palmeiras foi para o Morumbi O Palmeiras que vem de vitória sobre o Atlético Paranaense por 1x0 e o Santos também ganhou de 1x0 do esporte O Palmeiras tem 5 pontos no campeonato, é o oitavo colocado e o Santos tem 7 pontos, é o quinto colocado O juiz desse jogo é o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, aqui de São Paulo ele que vai apitar o nosso jogo do final de semana Bom, e o clássico da saudade, que é como é conhecido esse jogo entre Palmeiras e Santos já tiveram 328 jogos, foram 137 vitórias do Palmeiras 86 empates e 105 derrotas, 105 vitórias do Santos Então foram 557 gols para o Palmeiras e 471 gols para o Santos Desfalques para esse jogo, Felipe também continua sem jogar Matias Vinha também continua fora e Luan Silva com a operação também segue fora A dúvida aí é o Gabriel Veron, que já está no processo, já está em campo treinando junto com os outros jogadores porém não se sabe ainda se está pronto para jogar então fica aí como uma dúvida E o possível time, a possível escalação que vai entrar para esse jogo é o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita na zaga Luan e Gustavo Gomes e na lateral esquerda Diogo Barbosa No meio, Patrick de Paula, Bruno Henrique, Gabriel Menino e Lucas Lima e na frente o Rony e o Luiz Adriano fechando aí o time nesse 4-4-2 Bom, é um clássico, jogo difícil, então é até complicado palpitar mas eu vou arriscar aí um empate eu acredito que vai ser um 0x0, 1x1, provavelmente no último jogo eu acertei, eu falei que seria 1x0 foi esse o resultado final do jogo espero estar errado nesse, espero que o Palmeiras vença mas pela ambição dos times, pelo que os dois times vêm apresentando eu acredito que o empate seja o mais provável de acontecer beleza rapaziada, é isso aí se inscreva aqui no canal do YouTube se você está escutando também a gente pelo podcast caminha para os seus amigos, compartilha, curte deixa o seu like aí se você puder ajudar se inscreve no canal e fique aguardando o próximo pré-jogo que a gente vai passar novas informações para vocês tá bom? forte abraço e avante palestra!